O Intrudo O Intrudo O Intrudo O intro para a padroneira Não queres ser um bengado Oh, que é isso também já pintas Outro nã-lhe as sete quintas Pinta a cara e vais poupar E não me faças bem sim O carnaval são três dias Lá, seis piqueninos Marchas que é um instantinho Vá lá ver se te vias Fala-se tanto na padroneira Ainda não vi a escraver Porque aqui na padroneira Falhas até ela a crer Anda cá a ver, de qualquer maneira E vem pôr o vale, mesmo aqui na padroneira Anda cá a ver, de qualquer maneira E vem pôr o vale, mesmo aqui na padroneira Anda cá a ver, de qualquer maneira E vem pôr o vale, mesmo aqui na padroneira Anda cá a ver, de qualquer maneira E vem pôr o vale, mesmo aqui na padroneira Anda cá a ver, de qualquer maneira E vem pôr o vale, mesmo aqui na padroneira Anda cá a ver, de qualquer maneira E vem pôr o vale, mesmo aqui na padroneira Amém